Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a mensagem que o Papa Francisco preparou por ocasião da Jornada Mundial da Paz. Nesta mensagem o Papa cita diversas vezes a figura de Madre Teresa de Calcutá, que ele, no mês de setembro passado, a proclamou santa. O Papa elogia a sua disponibilidade para com todos, através do acolhimento e da defesa da vida humana, a dos nascituros e a dos abandonados e descartados. Diz o Papa que a Madre Teresa, Santa Teresa, inclinou-se sobre as pessoas indefesas, deixadas moribundas à beira da estrada, reconhecendo a dignidade que Deus lhes dera, fez ouvir a sua voz aos poderosos da terra para que reconhecessem a sua culpa diante dos crimes, diante dos crimes, sim, da pobreza criada por eles mesmos. E como resposta à sua missão, e nisto representa milhares e milhões de pessoas, é ir ao encontro das vítimas com generosidade e dedicação, tocando e vendando cada corpo ferido, curando cada vida dilacerada. O Papa diz que a não-violência praticada com decisão e coerência produziu resultados impressionantes. E os sucessos alcançados por Mahatma Gandhi e Kamnabul Ghaffar Khan na libertação da Índia e por Martin Luther King contra a discriminação racial nunca serão esquecidos. As mulheres, em particular, são muitas vezes líderes de não-violência, como por exemplo Lehmann Goebbels e milhares de mulheres liberianas que organizaram encontros de oração e protesto não-violento, obtendo negociações de alto nível para a conclusão da Segunda Guerra Civil na Libéria. E não podemos esquecer também aquela década epocal que terminou com a queda dos regimes comunistas na Europa. As comunidades cristais deram a sua contribuição através da oração insistente e a ação corajosa. Especial influência exerceu São João Paulo II com o seu ministério e magistério. Este percurso de transição política para a paz foi possível, em parte, pelo empenho não-violento de homens que sempre se recusaram a ceder ao poder da força e, ao mesmo tempo, souberam encontrar aqui e ali formas eficazes para dar testemunho da verdade. Que os seres humanos aprendam a lutar pela justiça sem violência, dizia São João Paulo II, renunciando tanto à luta de classe nas controvérsias internas como à guerra nas internacionais. A Igreja, diz o Papa Francisco, comprometeu-se na implementação de estratégias não-violentas para promover a paz em muitos países, solicitando, inclusive, aos intervenientes mais violentos, esforços para construir uma paz justa e duradoura. Este compromisso a favor das vítimas da injustiça e da violência não é um patrimônio exclusivo da Igreja Católica, mas pertence a muitas tradições religiosas, para quem a compaixão e a não-violência são essenciais e indicam o caminho da vida. O Papa Francisco reitera, sem hesitação, nenhuma religião é terrorista. A violência é uma profanação do nome de Deus. Nunca nos cansemos de repetir, jamais o nome de Deus pode justificar a violência. Só a paz é santa, só a paz é santa, não a guerra. Se a origem, onde brota a violência e o coração humano, diz o Papa Francisco, então é fundamental começar por percorrer a senda da não-violência dentro da família. Esta constitui o cadinho indispensável no qual cônjuges, pais e filhos, irmãos e irmãs, aprendem a comunicar e a cuidar uns dos outros desinteressadamente, e onde os atritos, ou mesmo os conflitos, devem ser superados, não pela força, mas com o diálogo, o respeito, a busca do bem do outro, a misericórdia e o perdão. A partir da família, a alegria do amor propaga-se pelo mundo, iradiando para toda a sociedade. Aliás, uma ética de fraternidade e coexistência pacífica entre as pessoas e entre os povos não se pode basear na lógica do medo, da violência e do fechamento, mas na responsabilidade, no respeito e no diálogo sincero. Neste sentido, o Papa lança um apelo a favor do desarmamento, bem como da proibição e abolição das armas nucleares. A dissuasão nuclear e a ameaça de uma segura destruição recíproca não podem fundamentar este tipo de ética. Com igual urgência, o Papa pede que cesse na violência doméstica e os abusos sobre mulheres e crianças. O ano jubilar nos fez tomar consciência de como são numerosos e variados os indivíduos e os grupos sociais que são tratados com indiferença, que são vítimas de injustiça e sofrem violência. fazem parte da nossa família, são nossos irmãos e irmãs. Por isso, as políticas de não violência devem começar dentro das paredes de casa, para depois se difundir por toda a família humana. E uma ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos, pelos quais nós quebramos a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. A construção da paz, por meio da não violência ativa, é um elemento necessário e coerente com os esforços contínuos da Igreja para limitar o uso da força através das normas morais, mediante a sua participação nos trabalhos das instituições internacionais, e graças à competente contribuição de muitos cristãos para a elaboração da legislação a todos os níveis. O próprio Jesus nos oferece o manual desta estratégia de construção da paz no chamado Sermão da Montanha. As oito bem-aventuranças traçam o perfil da pessoa que podemos definir feliz, boa, autêntica. Felizes os mansos de Jesus, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça. Este é um programa e um desafio também para os líderes políticos e religiosos, para os responsáveis das instituições internacionais e os dirigentes das empresas e dos meios de comunicação social de todo o mundo. Aplicar as bem-aventuranças na forma como exercem as suas responsabilidades. É um desafio a construir a sociedade, a comunidade ou a empresa de que são responsáveis com o estilo dos obreiros da paz. A dar provas de misericórdia, recusando-se a descartar as pessoas, danificar o meio ambiente e querer vencer a todo custo. Isto requer a disponibilidade para suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo num elo de ligação de um novo processo. Agir desta forma significa escolher a solidariedade como estilo para fazer a história e construir a amizade social. A não-violência ativa é uma forma de mostrar que a unidade é verdadeiramente mais forte e fecunda do que o conflito. No mundo, tudo está intimamente ligado. Claro, é possível que as diferenças gerem atritos. Enfrentemo-los, diz o Papa, de forma construtiva e não violenta, de modo que as tensões e os opostos possam alcançar uma unidade multifacetada que gera nova vida, conservando as preciosas potencialidades das polaridades em contraste. O Papa termina pedindo a Nossa Senhora que nos sirva de guia. Todos desejamos a paz. Muitas pessoas a constroem todos os dias com pequenos gestos e muitos sofrem e suportam pacientemente a dificuldade de tantas tentativas para construir. Que Deus abençoe todos nós neste compromisso de construir a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.